Uma mãe foi autorizada pela justiça a mudar o nome da filha, porque o pai registrou a criança com o nome de uma marca de anticoncepcional. Esse tipo de situação é mais comum do que a gente pensa. Este senhor é o José Antônio Melo dos Santos, também conhecido como Carlinhos. Pois é, senta que a confusão é grande. A minha mãe pediu para o meu pai colocar o nome de Carlos Alberto Melo dos Santos. Meu pai falou que sim e que foi ao cartório para me registrar. Do jeito que bem entendeu, né? Tudo bem, segue o jogo. Passando-se anos, nasce o meu irmão. E ela pediu para ele colocar o nome de Carlos Alberto Melo dos Santos. Arvado, coloca Carlos Alberto Melo dos Santos. Ele sim, foi para o cartório e colocou João Manuel Melo dos Santos. Pois é, o raio às vezes cai no mesmo lugar duas vezes. E nesse caso, poderia ter caído mais uma vez, viu? Passando-se anos, nasce a minha irmã. E ela pede para colocar Márcia Maria Melo dos Santos. Mas chega! Dessa vez, a esposa foi junto ao cartório. Se talvez ela não tivesse ido, ele teria colocado Maria Tereza dos Santos. Essa é a história. Todo nome tem uma história. Agora imagina carregar no próprio nome uma história de rejeição. Foi o que aconteceu com uma garotinha que hoje tem cinco anos. O pai a registrou com o nome da pílula anticoncepcional que a mãe tomava quando engravidou. Ele, que não queria beber, acha que a mulher mentia sobre o uso do contraceptivo. Ao ver o documento da filha, a mãe tentou fazer uma alteração, só que teve o pedido negado. Precisou entrar com uma ação. O pai negava que tivesse dado o nome por conta do anticoncepcional. Ele discordou. Se ele tivesse concordado, talvez tivesse conseguido resolver isso antes. Mas ele discordou. Já em julgamento, os ministros do Supremo Tribunal de Justiça, em votação unânime, concordaram que houve rompimento unilateral do acordo realizado entre os pais para escolher o nome da menina. Porque nomes estranhos, vexatórios, eles não podem nem ser admitidos no cartório no momento do registro. Então eles acabam nem registrando. Nesse caso, era o nome de um anticoncepcional que é idêntico ao nome de mulher. Então, em tese publicamente, aquilo não era vexatório. Foi por isso que, em primeira instância e no tribunal, não foi dado o direito de alteração. Uma determinação que pode mudar histórias, como a do seu José Antônio, o Carlinhos. Eu, na realidade, eu adotei o meu nome, né? Porque quando eu vim saber da história, eu já não tinha mais como fazer nada. Talvez seja a primeira vez que a gente esteja falando sobre isso. Porque eu sou filho de português. Então, imagina o que esse pessoal não iria falar, né?